Fala galera, beleza? Aqui é o Hellbrite, hoje é mais um vídeo. E hoje galera, estou trazendo aqui uma gameplayzinha de Soak Knight, que eu joguei bem legalzinho de plataforma, eu acho, não sei. Que eu vou continuar o meu jogo aqui, só para vocês entenderem como que funciona o jogo. Eu acho que você tem que passar de fase, derrotar, se você não vai na cena, eu vou morrer aqui. Só para vocês entenderem. Mata aí, vai. Vai para o alto. Mata aí. Mata. Pô, eu sei que eu já estou muito provado, então... Mata logo. Dificuldade. Vamos, me mata. É isso. Oh, sacanagem. Tá me tirando, rapaz. Ah, sacanagem. Sacanagem isso aqui, galera. Daqui a pouco eu volto, quando eu terminar isso aqui, galera. Beleza, galera, então. Vou nascer aqui, sem nada. Só ter esse personagem. Já dei uma roupada nele, porque eu estava jogando para testar, né? Para não falar bobagem. Dá para atualizar ele, ganhar umas coisinhas. Beleza, você vai escolher ele. Vem aqui. Ele é traduzido em partes. Tem coisa que não é traduzida, tem coisa que é traduzida. Agora você vai nessa aqui, com alguma pistolinha. Isso aqui é tipo um especialzinho, ó. Aí deu uma travada, mas isso é do meu celular. Beleza, aí você tem que ficar matando os carinhas. Você, cada fase que você vai passando, você vai liberando novas fases. E depois que você liberar, você tem que matar todos os inimigos da fase. Para poder liberar outras fases, para liberar os muros aqui. Beleza, especialzinho. Você pode ficar clicando e ficar segurando. Aí, conforme você vai passando. Toda vez que você morre, você ganha um dinheirinho lá. Você tem que jogar para atender, mais ou menos assim. Tem um gatinho que ele é imortal. Ele não morre nunca. Beleza, você está aqui. Tem mana, que é esse negócio vazio. E tem arma que consome. Você está vendo que tem uns zeros aqui em cima? Então, ela não consome nenhum tipo de mana. Não consome nada de mana, né? Tem arma que consome até quatro. Não sei se tem cinco, não lembro. Eu acho que não. Pronto, concluído. E tem um... Tem os malzinhos que você... Da fase que você ganha umas moedinhas. Ou... Como que é? Moedinha. Ou umas armas que é que eles vêm. Só que se você não tinha essa primeira fase, tem tipo fase 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. E na fase 5, do nível 1, você vai para o boss. Você tem esse mesmo esquema, só que tem um boss. E você tem que matar o boss para poder... Passar para a fase outra... Ó, vem aí, ó. Uma potência energética, que é mais mana. Que eu não preciso. Vamos para o portal. Não, não queria. Esperar aqui. Aí sempre que você estiver no portal, você consegue equilibrar uns poderzinhos a mais. Beleza? Não quero me prolongar muito nesse aqui, não. Porque eu tenho mais vídeos para gravar, galera. Que agora o bicho vai... Vai ficar louco. Vai ficar louco mesmo. Agora eu quero ver. Agora eu vou postar uns vídeos que eu queria postar aí todo dia. Mas, né? Agora tá, vamos entrar no portal aqui. Você pode escolher uma habilidade. Só que não é toda vez que você entra. É uma vez sim ou uma vez não. Uma vez sim, uma vez não. Mais ou menos isso. Mulhou fogo. Esse aqui é bom. Vamos tentar matar o boss. Para ver se a gente... Se eu sou bom mesmo. Porque... Isso depende das armas que pega. Se pegar umas armas ruins, você não consegue matar, não. Aí tem essas caixinhas que explode. Uma que solta, tipo... Rapor tóxico. Outros que solta espinhos de gelo. Acho que eu não sei se vocês viram no começo. Vamos lá. Tem umas alacs não são assim. Acho que não sei se é essa aqui. Não quero entrar, cara. Vamos lá. Eu acho que é essa aqui de cima. Ah, não é. Tem uns bichão meio boss assim. Pode parecer... É assim que você morre e vai nesse tipo de fase. Só que... Eu vou ficando cada vez que você vai jogando. Cada vez que você vai morrendo. Essas fases primeiras... Vão ficando cada vez mais difíceis. Eu morri. Eu posso pagar? Eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Uma louca, eu paguei. Então, aí você vai... Ficando mais difíceis essas fases. Até que, né? Vamos passar para lá. Vamos lá. Vamos ver se essa aqui não... Não queria essa fase. Eu queria... Vamos para o portal, então, vai. Vamos para cá, vai. Aí tem umas fases que tem baú. Tem as fases que você vai comprar. Esse aqui é uma arminha para curto alcance. Vamos lá. Galera, quando eu chegar no boss, na fase 1 de 5, eu volto aí, então. Então, eu já volto aí. Então, eu voltei aqui para mostrar que tem essas lojinhas aqui. Você ganha umas moedinhas comerciantes. Tá, galera. Então, espera aí que os cachorros também estão enchendo o saco aqui. Então, galera, eu já cheguei aqui no boss. A única hora que eu consegui foi essa... Espironeiro aqui. Que cada vez que você consegue chegar nessa fase 1 de 5, é um boss diferente. Assim, nem tem... Tem, acho que, três diferentes. Aí vai... Eleitoralmente. E, para você ganhar, você tem que só... Você tem que ganhar uma arma boa. Eu só consegui esse lixo aqui. Ó, aqui é tipo... Muito ruim essa arminha aqui. Você tá ligado? Cadê? Nossa, não usa as em ouro. Aí eu tenho que ficar usando esse negócio aqui, que é esse especial. Aí, sem você, não sei ganhar. Senão, você não consegue ganhar sem uma arma boa. Aí, cada boss libera uma arma nova deles. Eita, nós. Eita, nós. Eu mori. Eu tenho dinheiro. Ah, eu já tinha pagado, já. Sacanagem, isso aí. Mas, galera, já deu para vocês entenderem a proposta do jogo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, aí eu trago mais. Ou faço uma série começando, zero. Para vocês verem. Mas é isso, galera. Deixe seu like, compartilhe. E é isso. Inscreva-se. É nóis. Fui. E aí, você vai ter. E aí, eu... E aí, eu... O que é isso?